Na última sexta-feira, 14 de junho, tivemos a notícia triste sobre um acidente que aconteceu durante um treino livre para a quarta etapa da Honda Junior Cup, categoria de base da Superbike Brasil, que era realizada no circuito de Interlagos, onde o piloto argentino Lorenzo Somaschini, de apenas 9 anos, caiu de sua moto na saída da curva Pinheirinho, sendo atendido pela equipe médica do local, mas tendo que ser encaminhado para o hospital, Ficando em estado grave e em observação durante os últimos dias Porém, infelizmente, nessa segunda-feira, foi anunciado que o menino não resistiu e faleceu A organização da Superbike Brasil confirmou a informação e afirmou que estão prestando todo o apoio para a família E o treinador do jovem piloto até falou uns dias atrás sobre o que aconteceu, dizendo que aparentemente não foi uma queda séria, já que ele estava a apenas 40 km por hora no momento Mas, devido a como aconteceu, o piloto foi arremessado e bateu a cabeça em uma posição complicada, que fez ele lutar pela vida nos dias seguintes A moto usada na Honda Junior Cup tem 160 cilindradas e chega a uma velocidade de 120 km por hora, com todas as medidas de segurança sendo tomadas para evitar situações assim, o que infelizmente não foram suficientes nesse caso Somaschini estava em sua primeira temporada em competições oficiais, fazendo algumas etapas na Argentina e tentando a sorte nessa etapa do Brasil Com sua paixão pelas motos surgindo logo aos 3 anos de idade, quando seu pai deu a ele uma mini moto de presente O sonho do piloto era chegar a MotoGP um dia, com essa situação infelizmente interrompendo mais essa carreira